O que eu vejo hoje, o futuro do Bitcoin? Eu não quero botar Bitcoin hoje, eu não quero botar 10 mil reais hoje em Bitcoin esperando que daqui um ano e meio depois do Halving eu vou sacar 50 mil. Eu acho isso idiota. Eu colocaria 10 mil reais em Bitcoin hoje para daqui 20, 30 anos eu ter uma aposentadoria. É diferente. Sabe o que eu quero? A minha linha de raciocínio é todo o dinheiro que eu colocasse, se eu tivesse dinheiro sobrando e se eu tivesse Bitcoins hoje, eu colocaria dinheiro hoje no Bitcoin, não ia pensar daqui um ano e meio depois do Halving. Porque o ápice do Bitcoin, a história do Bitcoin mostra o quê? Que depois do Halving, um ano e meio depois ele bate o pico. Um ano e meio depois ele bate o pico dele, o pico histórico. Depois ele cai um pouco, oscila bastante, aquela puta dele toda. Entendeu? E tem muita gente hoje pensando em comprar Bitcoin agora porque daqui um ano e meio vai pegar 3, 4, 5, 6, 10 vezes aquele valor. Cara, eu não penso assim, cara. Eu não penso assim. Se eu tivesse colocado o dinheiro hoje em Bitcoin, eu colocaria dinheiro hoje, pensando daqui 20, 30 anos. Ah, daqui 30 anos eu vou me aposentar, vou querer ir embora do Brasil, vou querer fazer alguma coisa e eu vou ter lá, sei lá, botei 100 reais por mês e já era. Por exemplo, vamos lá. Vocês acham que vale a pena hoje... Eu tenho duas filhas. Vocês acham que vale a pena hoje para as minhas filhas eu botar 100 reais por mês numa poupança? Sei lá, letra de crédito agrário, letra de crédito imobiliário, tanto faz, numa renda fixa. Vale a pena eu colocar 100 pilas por mês hoje numa renda fixa? Teoricamente, eu colocando 100 pilas desde que elas nasceram. A filha nasceu 100 pilas na renda fixa todo mês. Quando tiver 18 anos vai ter o quê? 150 mil? 200 mil reais? Com 200 mil reais daqui 10 anos, daqui 15 anos vai comprar o quê, irmão? Vai dar para dar entrada em um apartamento de 2 quartos chutando muito alto, né? Chutando muito alto. Entendeu? Agora, agora eu falo para vocês. E se tu pegar 20, 20 a 25 dólares por mês e comprar em Bitcoin e guardar na carteirinha da tua filha para sempre. Até ela ter 18 anos, 22 anos, sei lá. Até ela casar, sei lá. Vai dar tipo de casamento aqui, tá aqui, filha. 2 mil dólares em Bitcoin que o papai comprou em 2024 e agora vale 3 milhões de reais. Eu não sei, cara. Me parece que guardar 100 reais por mês numa perda fixa no banco é uma idiotice. Agora, guardar 20 dólares, 30 dólares por mês para tua filha e daqui 10, 15 anos você entregar lá umas palavrinhas para ela e falar tá aqui no Bitcoin para ti, faz o que você quiser. E se ela quiser sacar para pagar 30% para o Lula ou sei lá quem vai ser o presidente, a Janja vai ser a presidente do Brasil até lá. Não importa, para mim não importa. Tá aqui, eu fiz minha parte. Guardei 30, 20, 30 dólares por mês para ti todos os meses. Me parece muito mais interessante. Me parece muito mais interessante, tá?